Música Eu vim pra cá pra participar do bate-papo de feminismo negro em pauta que vai acontecer hoje a tarde ali em emergências e na verdade a reflexão que eu faço um pouco da importância desse movimento é que eu acho que o feminismo negro hoje é uma emergência combina muito com a ideia de tanto de pautas que emergem dessa reorganização das mulheres negras que está acontecendo hoje da autoestima das mulheres negras e também porque emergência é um tema que trata também tem uma vertente de significado que é de uma situação de urgência que precisa ter uma intervenção direta e objetiva e rápida e eu acho que a pauta da população negra hoje ela tem essa emergência, ela tem essa necessidade de respostas rápidas, objetivas que são jovens negros que estão nas periferias das grandes cidades as mulheres negras que sofrem violência estética a gente tem vários dados aí hoje colocados sobre isso então eu acho que feminismo negro e emergências tem tudo a ver então por isso que eu vim pra esse encontro e estou aqui construindo esse processo que está sendo muito legal A nossa emergência são várias questões atuais que a gente está vivendo hoje pela luta pela diversidade cultural, o reconhecimento, o fortalecimento dessa rede das associações, do movimento social e também a emergência da gente estar lutando atualmente pelo reconhecimento e pela descriminalização dos movimentos culturais pelas organizações não-governamentais que trabalham com a cultura eu trabalho nas periferias, no movimento de base 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 eu trabalho nas periferias, no movimento de base